Vamos dar início à cerimónia dos 472 anos de elevação de São Roque a Conselho, com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara de São Roque, Dr. Marte Silveira. Muito boa noite a todos. Sra. Presidente da Assembleia Municipal, caros colegas de Executivo e restantes de Srs. Vereadores, Sra. Presidentes de Junta e membros das Assembleias de Freguesia, Sra. Autoridades Civis e Militares, Distintos homenageados, ilustres convidados, funcionários e colaboradores da Câmara Municipal, Comunicação Social, caras e caros munícipes, minhas senhoras e meus senhores. Assinalamos hoje a passagem de 472 anos sobre a elevação de São Roque do Pico a Conselho, Estatuto esse que foi conferido por fural, datado de 10 de novembro de 1542, por ordem do rei Dom João de Cheiro de Portugal. Esta cerimónia, que a partir de hoje pretendemos que passe a ter um caráter anual, presta-se sobretudo a ser um momento que inspire a celebrar a nossa comunidade e a assinalar as suas virtuosidades, mas também a uma inevitável reflexão política, não de balanço exaustivo do que já foi feito, mas na apresentação das prioridades estratégicas dos próximos anos. Como é do conhecimento público, este primeiro ano de mandato em que exercemos funções executivas na autarquia foi essencialmente dedicado ao requelíbrio financeiro do município. Na elaboração da proposta de plano de orçamento para 2015, continuam a surgir várias dificuldades relacionadas principalmente com a obtenção de financiamento necessário à concretização das grandes obras que apresentámos em momento oportuno aos munícipes do nosso Conselho e que entendemos serem necessárias para o nível de desenvolvimento que alterámos. Tais dificuldades prendem-se sobretudo com a restrição de acesso ao crédito, de que o nosso município é alvo, em virtude de, segundo as regras em vigor, ultrapassar os mitos indevidamente definidos por englobamento da dívida da extinta empresa municipal Cais Invest. Tal facto, aliado à ainda existente situação de crise económico-financeira vivida pelo nosso país e que grandes constrangimentos financeiros têm trazido à gestão dos municípios, nomeadamente devido à redução das transferências provenientes do orçamento de Estado e no próximo ano, com o início da contribuição para o Fundo de Apoio Municipal, vulgarmente designado por FAM, não proporcionam a criação de um ambiente favorável à consecução dos projetos que se pretendem levar a cabo. Assim, e em face desta situação, este Executivo entendeu por bem encetar contatos com a maioria das direções das diversas sociedades armônicas do nosso Conselho, cujos encargos assumidos e protocolados com o município, relativos à construção das suas novas sedes, assumem um peso preponderante no orçamento da Câmara Municipal, com vista à sua renegociação perante as entidades bancárias, junto das quais foram contraídos os respectivos empréstimos, no sentido de serem aliviados esses encargos. Esse processo encontra-se em curso e, caso seja bem sucedido, permitirá a libertação de fundos para futura aplicação nas já mencionadas grandes obras. Conhecemos as dificuldades que se estão a atravessar no nosso caminho, para conduzir São Roque do Pico no sentido de progresso, mas nada disto fará esmerecer a nossa determinação e a nossa vontade de atacar cada contrariedade. A tarefa de elevar São Roque do Pico a um patamar de exigência e qualidade superior é uma responsabilidade que abraçamos convictamente com todas as nossas forças, tentando ultrapassar os obstáculos que se nos deparam. Para isso, será necessário reforçar a aposta no turismo com uma oferta cada vez mais qualificada e diferenciada. Captar investimentos económicos geradores de valor e emprego. Melhorar a organização do espaço urbano e a qualidade de vida para fixar a população e criar condições favoráveis à iniciativa privada. É nesse sentido que apontamos a requalificação de toda a nossa órgão costeira, com um investimento absolutamente fundamental. É no mesmo sentido que tomamos como prioritária a competização do projeto de construção do novo Terminal Marítimo de Passageiros e Caio Dedicado, São Roque do Pico, que embora não sendo responsabilidade direta da Câmara Municipal, empenharemos os nossos esforços e todas as nossas forças e formas de pressão para que se inicie a sua construção por este Governo Regional na presente legislatura. O que, aliás, já foi publicamente assumido e em várias ocasiões pelos membros do Governo com competências nesta matéria e até pelo próprio Presidente do Governo Regional, estando igualmente expresso nos compromissos que este Governo tem para com o Conselho de São Roque do Pico. Trata-se de uma obra estrutural para a imagem e para o futuro de São Roque do Pico. A sua concretização implica uma voltada de investimento e cuja solução técnica a implementar se pretende que seja a mais adequada. A existência de contrariedades não significa que o processo esteja parado. Pelo contrário, mas implica um tempo para se encontrarem alternativas. Mas não apenas simples alternativas. É necessário que se encontrem as melhores alternativas e aquelas que garantam boas condições de segurança e operacionalidade. Pelo que são necessários estudos, testes e ensaios para que tudo se proceda em conformidade. Mas nunca sem descurar a importância da realização desta grande obra e reforço do cumprimento do compromisso assumido pelo Governo Regional. Caras e caros munícipes convidados, prosseguiremos certamente numa estratégia responsável e consciente que garantam os investimentos verdadeiramente necessários ao desenvolvimento do município sem comprometer a sustentabilidade financeira da Câmara Municipal. Este caminho de equilíbrio, racionalização e eficiência carece de uma autarquia moderna e adaptada aos desafios hoje colocados à administração pública. O empenho dos nossos colaboradores e funcionários, que aqui não posso deixar de publicamente sublinhar e agradecer, tem-nos ajudado a melhorar o nível de profissionalismo dos serviços e a obter ganhos de eficiência e de produtividade. Nessa matéria há, no entanto, trabalho a fazer e conto com o esforço de todos para que, também a nível interno, a Câmara Municipal se afirme pelo exemplo e diferença. Somos um executivo realista, mas ambicioso. Temos plena consciência de que a afirmação do nosso Conselho passa por diferentes patamares de atuação e que nenhuma vertente pode ser descurada, incluindo a nossa capacidade de intervir nos centros de decisão, fazendo valer as necessidades e especificidades locais em matérias extraordinariamente relevantes do ponto de vista da oferta de serviços públicos, como a saúde, a educação, a ação social e a justiça. Fomos já acusados de não termos exercido pressão suficiente para assegurar a manutenção de alguns serviços no nosso Conselho, o que não corresponde à verdade em absoluto. Embora não sendo da responsabilidade direta da Câmara Municipal a gestão de alguns serviços, mas sim na dependência do Governo Regional e do Governo da República, este executivo tem todo o interesse e, de resto, já o manifestei em diversas circunstâncias em que os munícipes de São Roque do Pico disponham e usufruam da melhor assistência possível perante estes serviços. O que não posso é ultrapassar, pura e simplesmente, as minhas competências. Nem consigo inverter decisões que deveriam, aí sim, ter sido tomadas, no outro sentido, há 20 anos atrás, no tempo de outras governações com outras afinidades políticas. Não há registro de à data, do tempo em que acabei de referir, de se ter questionado o porquê de não se ter avançado para as decisões na altura anunciadas, nomeadamente aqueles que agora falam e que na altura já tinham uma reconhecida voz. A democracia tem regras. Quem não entende esta realidade e vive da demagogia e crítica gratuita é incapaz de assumir compromissos ou responsabilidades políticas. Se constantes são os desafios que se colocam aos autarcas no sentido de elevar e aperfeiçoar o desenvolvimento dos seus conselhos e freguesias e a qualidade dos seus habitantes, não menos relevante e prioritário é evidenciar aquilo que temos de genuinamente bom. A grande riqueza e valor das nossas gentes, do nosso pequeno mas admirável território, dos genuínos costumes, das nossas instituições, da atividade cultural e desportiva e da vocação turística que agora se acentua. A expressão destes sentimentos é particularmente oportuna num ano em que se assinavam aniversários de grande simbolismo. A paisagem da cultura da vinha, incontornava o património da Ilha do Pico e também do nosso Conselho, cumpre dez anos sobre a sua classificação pelo Unesco como património da humanidade e cujas comemorações encerro curiosamente hoje no nosso Conselho, na Adega Aburaca, que também hoje cumpre mais um aniversário e que aproveito para felicitar desde já. O Cúmpo Naval de São Roque do Pico que dentro de poucos dias comemorará as suas bodas de prata, as nossas fearmónicas, algumas até já centenárias. São instituições como estas e tantas outras que despertam a energia cívica e social da nossa sociedade e que desde sempre engradeceram a nossa história. Nesse sentido, quero aqui deixar-lhes a minha homenagem pessoal e o reconhecimento institucional da Câmara Municipal de São Roque do Pico pelo meritório trabalho que desenvolvem. A história do nosso Conselho é também feita de pessoas singulares que contribuem e contribuíram com o seu empenho e visão para o crescimento de São Roque do Pico, algumas das quais teremos a oportunidade de homenagear esta noite. Hoje, queremos também inspirar e valorizar uma nova geração de personalidades que saberão, por um lado, respeitar esta generosa história e, por outro, inovar nas soluções e estimular novas vivências. Acreditamos que os jovens talentos serão os continuadores desta vila e aqueles que vão acrescentar futuro e valor para São Roque do Pico. Minhas senhoras e meus senhores, estas são algumas das linhas de orientação estratégica que conduzem à atividade do Executivo Municipal. Não tendo a pretensão de ser o único caminho, estamos convictos de que temos uma proposta consistente e ambiciosa, digna do património dos mais de 470 anos do nosso Conselho. Viva São Roque do Pico! Aplausos 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 Aplausos